Sempre me rege, me guarde, me governe, me domine, amém Chuí, chuí, chuá, chuá Nesta água eu vou me banhar Água cristalina que jorra do peito O aberto de Jesus lá na cruz É uma água viva que cura e que liberta Cuja fonte é o próprio Jesus Chuí, chuí, chuá, chuá Nesta água eu vou me banhar Chuí, chuí, chuá, chuá Nesta água eu vou me banhar 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 Amém. 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 Amém.